E esse é o nosso vídeo de hoje pessoal Estava passando aqui numa banca bem no centro de Arasatuba A Banca Princesa É onde vendia antigamente só jornais e revistas E está com uma inovação, uma nova modalidade Olha quanta variedade de cactos e suculentos Suculentas, olha que coisa mais linda Quer presentear alguém? Tem na xíquera Tem na banca aqui, ó Mini suculentas Para você estar presenteando a sua professora Tem no balde com os dizeres inglês Tem já prontinha para você dar Tem muitas outras mudinhas Olha aqui, tem enfeitados com joaninha Super show de bola, né? Forma de coração? Também tem também Gostou da nossa indicação aí? É aqui no centro de Arasatuba Tem no vaso transparente Todas as joaninhas E muitas mudinhas E assim eu finalizo mais um vídeo no Vera Global Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau